Queridos irmãos, queridas irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini, estamos aqui ao lado do nosso querido companheiro Otávio Pedersoli para darmos início a mais uma série de estudos em vídeo, na qual analisamos em detalhe uma obra literária espírita. Dentre as centenas de possibilidades, nós decidimos, nesta oportunidade, explorar o maravilhoso livro O Consolador, de autoria do espírito Emmanuel, uma das mais importantes produções do legado psicográfico do médium Francisco Cândido Xavier, a qual se constitui leitura obrigatória para todo espírita interessado no aprofundamento do estudo e aprendizado de sua doutrina consoladora. Olá Marcelo, é uma grande alegria estarmos começando esse novo projeto de um livro que curiosamente foi um dos primeiros livros publicados da Lavra de Francisco Cândido Xavier, foi o décimo terceiro livro, no início da década de 40 do século passado, e é um dos primeiros livros do espírito de Emmanuel. E na definição, que é o prefácio desse livro, Emmanuel e os autores que coordenam o trabalho num grupo humilde lá de Pedro Leopoldo, né, o grupo de origem de Francisco Cândido Xavier, eles explicam para nós algumas questões que vão balizar aqui os nossos vídeos de estudo. E eu anotei alguns pontos para a gente destacar nesse primeiro episódio. Primeiro, a dinâmica diferenciada em que a obra é organizada. São perguntas que os amigos de Pedro Leopoldo e outros vão formular ao espírito de Emmanuel e este espírito, que é o coordenador de toda a obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, vai nos respondendo e depois ele organiza o livro O Consolador. No prefácio do livro, né, que é intitulado Definição, está nos explicado que em uma reunião que aconteceu em Pedro Leopoldo, em 31 de outubro de 1939, então já se vão aí mais de 80 anos, um amigo do plano espiritual, que não sabemos quem é, né, curiosamente, a expressão que está usada no prefácio é um amigo do plano espiritual, propôs aos presentes aqueles poucos trabalhadores encarnados ali do grupo espírita Luiz Gonzaga, que formulassem sobre temas doutrinários perguntas para o espírito de Emmanuel. E quem é o espírito de Emmanuel? Nós já sabemos que é um espírito de vasta experiência, que vestiu corpos aqui desde senadores romanos, como nós vimos nos romances países históricos, até mesmo de padre, mais de uma reencarnação, um dos fundadores da cidade de São Paulo, então vemos que é um espírito com bastante experiência intelectual e também moral. E por que será que esse espírito escolheu, né, entre as primeiras obras de Chico Xavier, porque foram mais de 400 psicografadas, trazer um livro de temas doutrinários em perguntas e respostas? Naturalmente, porque nós precisamos mergulhar cada vez mais no estudo metódico da doutrina espírita. Então, ele faz todo um planejamento e um programa de trabalho que vai ser explicado na definição que nós começamos a estudar neste episódio número um. Então, o autor espiritual da obra, o Consolador, que é o espírito de Emmanuel, propõe todo um programa de trabalho que começa com duas perguntas. Sim, a primeira pergunta direcionada a Emmanuel, antes propriamente de se adentrar todo o programa com a sua sequência que nós haveremos de estudar a partir dos próximos episódios, foi a seguinte. Apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, três aspectos diferentes, científico, filosófico, religioso. Qual desses aspectos é o maior? Então, Emmanuel respondeu da seguinte maneira. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais. Interessante ele usar a figura do triângulo, porque o triângulo é uma base sólida, né? É um sistema de equilíbrio. E ele prossegue. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo vivo que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Aí ele destaca, no final da resposta, No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva para o homem, ou melhor dizendo, a renovação definitiva do homem, para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, nós vemos a importância que Emmanuel dá, né? O peso diferente entre o aspecto religioso para os aspectos científico e filosófico, e isso vem nos chamar a atenção da seguinte forma, que muitas pessoas, por desconhecer a doutrina espírita, o seu caráter no campo religioso, no campo do cristianismo, consideram apenas como sendo uma ciência que estuda os fenômenos espirituais, que explica os fenômenos espirituais, quando, na verdade, a doutrina espírita tem como peso maior justamente os ensinos do Cristo, que estão sob as asas do seu aspecto religioso. E a segunda pergunta, que inaugura, então, esse programa de trabalho, que é feita para o espírito de Emmanuel, é a seguinte, a fim de intensificar os nossos conhecimentos relativamente ao tríplice aspecto do espiritismo, que o Marcelo acabou de explicar. Poderemos continuar com as nossas indagações? Então, na pergunta já me chamou atenção esse verbo, intensificar. Então, notem que este livro é um livro para intensificarmos os nossos estudos doutrinários. E o espírito de Emmanuel responde, podem perguntar, como quem disse, fiquem à vontade para perguntar? Então, notem a boa vontade dos benfeitores e dos amigos espirituais, sempre dispostos a nos auxiliar, quando o nosso propósito é de boa vontade, de boa fé de quem quer aprender, né? Então, ele fala, podem perguntar à vontade, mas ele adverte, sem que possamos nutrir a pretensão de vos responder com as soluções definitivas. Aqui, por um lado, ele revela a sua humildade, né? Mas, por outro, nos dá a realidade de um planeta como o nosso, de expiações e provas, de espíritos imperfeitos, com uma linguagem humana ainda imperfeita. Então, ele diz, olha, não tenho a pretensão de obter respostas definitivas. E ele continua, embora cooperemos convosco, dá melhor vontade. Aliás, é pelo amparo recíproco que alcançaremos as expressões mais altas dos valores intelectivos e sentimentais. A metodologia que é usada no livro Consolador, portanto, nos traz uma outra lição. É que o trabalho da doutrina espírita e do movimento espírita, ele é um trabalho em equipe entre encarnados e desencarnados. Isso está na gênese da doutrina, porque foi assim também que Kardec codificou. Ele ia formulando as suas perguntas, os espíritos iam respondendo, ele ia organizando, dando todo um ar metódico para a codificação. Então, é um trabalho coletivo, né? De encarnados e de desencarnados. É importante a gente ter essa consciência para não querer terceirizar para a espiritualidade a parte do trabalho que nos compete. E reparemos, então, que Emmanuel esclareceu que os assuntos não estão sendo esgotados aqui nesse livro. Então, vamos ter esse bom senso, né? Senão, a gente vai ficar procurando pelo em ovo, né? A ciência já mostrou que essa resposta de Emmanuel aqui está incompleta, por exemplo. Então, ora, mas Emmanuel esclarece nesse item de definição que ele não está preocupado com tecnicismos. Ele está focando na essência das verdades eternas. Então, nada na doutrina espírita é de graça, tudo pressupõe trabalho, trabalho intelectual, trabalho de buscar o conhecimento. Bem, em seguida às perguntas iniciais, Emmanuel completou com alguns comentários que nós vamos abordar agora. Ele disse, por exemplo, que além do túmulo, o espírito desencarnado, nós, né? Após a morte do corpo físico, o espírito desencarnado não encontra os milagres da sabedoria. Ou seja, ninguém fica sábio, inteligente, experiente só porque desencarnou. E as novas realidades do plano imortalista transcendem aos quadros do conhecimento contemporâneo. Ou seja, vem novidade por aí. Quando nós adentrarmos de volta o campo espiritual, não teremos conhecimento de tudo. E ele prossegue, conservando-se numa esfera quase inacessível às cogitações humanas, em face da ausência de comparações analógicas. Um único meio de impressão na tábua de valores restritos da mente humana. Então, tem muita coisa, muito conhecimento por vir quando adentrarmos o campo espiritual, que nós não teremos campo de comparação por desconhecermos os princípios, os mecanismos. Então, isso mostra a grandiosidade da criação. E o quanto o nosso conhecimento, por mais extenso que ele seja enquanto estivermos encarnados, é limitado. Prosseguindo, Emmanuel. Ainda nos encontramos num plano evolutivo sem que possamos trazer ao vosso círculo de aprendizado as últimas equações nesse ou naquele setor de investigação e de análise. Então, Emmanuel, com muita humildade, se coloca numa posição que nem ele tem todo, ou melhor dizendo, detém todo o conhecimento. Ele não conhece todas as equações. Há muitas coisas ainda que nós podemos tranquilamente usar a palavra mistérios de Deus. Ainda não foram revelados os mecanismos. E apesar de que o espírito humano é muito mais evoluído que nós outros, ele se reconhece ainda em um estágio que não alcançou a perfeição máxima. E, por fim, ele encerra. É por essa razão que somente poderemos cooperar convosco sem a presunção da palavra derradeira, que é exatamente o que o Otávio reforçou há pouco. Então, um gesto de humildade, de simplicidade do Emmanuel, não se colocando acima de nós, num sentido de ser o dono da bola, o dono da palavra final. Não. Ele vai no limite do conhecimento, no ponto que é útil para nós. Porque, provavelmente, algumas coisas ele até deixou de nos mostrar ou de explicar, por falta de capacidade nossa de compreensão. Exatamente. Então, se o autor espiritual nos deu o aval, autorizou, podem perguntar à vontade, foi isso que os trabalhadores do grupo lá de Pedro Leopoldo e também outros tantos que nós vamos explicar aqui, formularam centenas de perguntas sobre os mais variados assuntos no campo científico, filosófico e religioso. Aí eu fiquei pensando, Marcelo, preparando e refletindo aqui para a nossa gravação, já pensou se a gente tivesse uma segunda oportunidade, o Consolador, volume 2, talvez fosse interessantíssimo, depois de 80 e poucos anos, a gente poder formular novas perguntas, porque 80 anos não é tanta coisa para os espíritos que somos, mas é quase um século. Mas, por outro lado, o meu bom senso apontou assim, você está querendo o volume 2 do Consolador, sendo que nós estamos longe de absorver o que está contido no volume 1? Então, não seja precipitado, concentre em estudar o volume 1 nas suas centenas de perguntas, que quem sabe, daqui uns 200 anos, a gente possa vir a merecer um volume 2, né? Mas, a partir do momento, então, que ele nos autoriza a fazer as perguntas, é isso que os trabalhadores encarnados vão começar a fazer para o benfeitor. Pois é, e a esse respeito, um querido amigo nosso de Belo Horizonte, muito conhecido de vários dos nossos internautas, o médium Wagner Gomes da Paixão, que, aliás, é um dos médiums que psicografa o Emmanuel, que, inclusive, foi levado à presença de Chico Xavier pelo Honório Abreu, quando era presidente da União Espírita Mineira, foi levado à presença do Chico e disse, olha, esse moço aqui está psicografando o Emmanuel. E o Chico atestou e aprovou a psicografia dele. Então, isso é importante, né? A gente situar de quem nós estamos falando. Uma pessoa muito séria, o Wagner. E ele nos esclareceu, a respeito desse assunto, que, por informação que ele recebeu do Sr. Arnaldo Rocha, que foi o marido encarnado do Espírito, que hoje é conhecido como Meimei, ele era companheiro do Chico no Grupo Espírita, em Pedro Leopoldo. E ele disse, então, que para montar o elenco das perguntas que Emmanuel responderia, vários amigos da Federação Espírita Brasileira propuseram perguntas, além de autoridades científicas e filosóficas da época. E, por fim, Emmanuel, então, selecionou as questões, as ordenou, as catalogou, em cada assunto particularizado, e aí surgiu o novo livro. Então, as questões começaram a ser formuladas, e depois o benfeitor foi dando uma ordem, né? E dividindo nestas três áreas, ciência, filosofia e religião. Para cada uma dessas áreas, Emmanuel propõe cinco tópicos específicos. No caso dos temas científicos, foram divididos em fundamentais, abstratas, especializadas, combinadas e aplicadas. E já o tema filosofia foi fragmentado em vida, sentimento, cultura, iluminação e evolução. E o último grande tema, religião, que Emmanuel fracionou em Velho Testamento, Evangelho, amor, espiritismo e mediunidade. Cada um desses tópicos encerrou um conjunto de perguntas e as respectivas respostas do benfeitor Emmanuel. Nós, ao longo dos próximos vídeos, vamos explorar algumas dessas perguntas e respostas. Nós não abordaremos todas para não ficar um trabalho muito extenso e cansativo. Nosso esforço aqui e a nossa boa vontade é de tornar esses vídeos interessantes, até porque o nosso maior objetivo é convidar todos nós a estudarmos esta obra. Acerca de cada um dos grandes temas, ciência, filosofia e religião, Emmanuel nos oferece argumentos nas questões de números 1, 115 e 260. Ou seja, são as questões que antecedem as perguntas relacionadas à ciência, relacionadas à filosofia e relacionadas à religião. Então, por exemplo, a questão número 1, que antecede o tema ciência, foi questionado a ele o seguinte, tem o espiritismo absoluto a necessidade da ciência terrestre? Emmanuel respondeu, Essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Porém, nós vemos que espiritismo não despreza a ciência, ao contrário, precisa dela para acompanhar a evolução dos tempos. Prosseguindo, Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Por aí, vemos que o benfeitor Emmanuel deixou muito claro que a ciência, por si, não soluciona os nossos problemas. Quando ele diz que precisa do espiritismo, na verdade, ele está querendo dizer que a ciência precisa unir-se ao conceito de Deus, a essa realidade da existência da nossa consciência, dos espíritos, da moralidade a que nós todos estamos sujeitos, da ética, do relacionamento humano. Ciência por ciência fica só no campo da matéria, e nós precisamos envolver o elemento humano e o elemento divino para que a ciência seja bem aproveitada. Já na questão 115, que inaugura a parte das perguntas filosóficas, foi feito o seguinte questionamento para Emmanuel. É a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? E o benfeitor respondeu, a filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência. Então, isso tem tudo a ver com o que o Marcelo acabou de explicar. A ciência também precisa da filosofia para humanizá-la, sob pena da ciência nos levar à bomba atômica, à destruição da própria espécie. Então, notem que quando ele usou, na definição, o triângulo de forças, isso é mais profundo do que aparenta na primeira leitura. Então, ele continua. É a filosofia que ajuda a espiritualizar os princípios da ciência, através das cogitações, das reflexões, até que unidas umas à outra, indissoluvelmente penetrem o átrio divino das verdades eternas. Então, para chegarmos às verdades eternas, que ainda estamos longe de alcançar, ele usa até essa palavra poética, átrio, átrio divino das verdades eternas. Se a gente procurar no dicionário o que significa átrio, uma dos significados de átrio é pátio. Eu me lembrei do pátio do colégio, aquela área onde a cidade de São Paulo foi fundada por ele, Emmanuel. Então, o pátio das verdades eternas, o santuário, que também seria uma outra definição, das verdades divinas. Por enquanto, estamos no campo da superficialidade, das verdades humanas. E a proposta da doutrina espírita, num movimento progressivo, é aquela frase que eu até aprendi com o Marcelo, sem pressa, mas sem pausa, aos poucos nós vamos conseguir penetrar nessas verdades eternas. E, para isso, precisamos da ciência, da filosofia e, sobretudo, da religião. Vamos, então, ver agora a pergunta que foi feita antecedendo o bloco de questões a respeito da religião. Porque cada bloco desse é um pátio, como ilustrou o Otávio. Ficam circunscritos certos elementos para que a gente edifique o tema dentro de nós. Mas eles se intercomunicam. E, com relação a essa última parte da religião, foi perguntado ao Emmanuel, na questão 260, em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? O Espírito respondeu. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, esse é um termo muito usado, esse pensamento é muito usado no meio espírita, que nós temos duas asas para evoluirmos. A asa da sabedoria, que vão unir a ciência, a filosofia, as nossas experiências, o nosso conhecimento, a cultura, tudo isso vai estar nessa asa. Mas tem a outra asa, que é fundamental, que é a asa do amor, do sentimento, onde vai adentrar a caridade, o relacionamento humano, indispensável para a evolução de todos nós da humanidade. Então, não basta ciência, não basta filosofia e não basta religião. É preciso dos três, as três bases que formam esse triângulo, que edifica a nossa doutrina espírita e, consequentemente, edifica a nós outros, espíritos, que somos criações de Deus. Esse livro, O Consolador, é um tesouro que a espiritualidade nos trouxe pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier e de todos os tarefeiros que se envolveram neste trabalho coordenado pelo Espírito de Emmanuel. O nosso objetivo com essa série de vídeos que começa hoje é, com a máxima boa vontade, tentar facilitar a compreensão das perguntas e respostas que nós selecionamos para estudo e estimular que todos nós, espíritas, possamos mergulhar nesse tesouro de verdades, ainda que não definitivas, como o benfeitor explicou, mas de verdades que vão nos alimentar e, como o próprio título do livro afirma, nos consolar. esperamos que, com o auxílio da espiritualidade e sob as bênçãos de Jesus, possamos cumprir da melhor maneira possível esse propósito. Paz e alegria! Paz e alegria para todos! Paz e alegria Paz e alegria